Canal Rian Mix C10, a referência em CDs ao vivo no Pará. O rock é doido, as marcantes são inesquecíveis e o DJ é o melhor. Eddie Elson, no Mega Príncipe New Tech. E agora acelera as batidas! DJ Eddie Elson, Mega Príncipe New Tech. Alô, Valcínio, depósito, JJ! Se a distância me mata. Olha o Jás. Jás de ser doutor e o único amor da sua vida aqui com a gente. Aqui. Por que não me diz o teu nome? E te amo só. Quero te amar e ser feliz. E dizer a você do meu amor. Só você, Jai! Porque me abandonou Se foi e me deixou aqui Sofrendo e chorando por ti O rock e as marcantes Arrepia, DJ Eddie Elson! Manda ver! Sofrendo e chorando por ti Sofrendo e chorando por ti Você já sabe há muito tempo que eu te amei Foi embora e voltaste e esqueci Adora seu bem O Marcelo com a gente E toda a galera Obrigado, hein! Curtindo o show do Príncipe, valeu! É, da Fazenda Eu sabia que você ia falar Eu sabia que você ia falar E essa aparelhagem Essa aparelhagem Essa aparelhagem, essa aparelhagem é o povo Eu fiz bem de novo Mas a galera está Mega Príncipe negro O som da galera DJ Eddie Elson Vai viajando, vai viajando no som O Anderson de Bragança é com a gente Está aqui com o Chico do Mega Obrigado, hein! O Arielso também está aqui com a gente Valeu! Mega Príncipe Sejam bem-vindos ao Mega Príncipe Foi lindo demais o nosso amor Mas você sumiu, me abandonou Não deu valor Dá valor Em meu coração que só te quer E sente falta de você Não faz assim, volte pra mim Sou louco por você Valeu, braçom Chega junto aí na mesa do Jamba rapidinho Me amador Convidência pacote pra essa galera aí, ó E nada Sonhar acordado pensando em ti O nosso amor não tem fim Com dois segundos pra te amar Meu amor E o meu parceiro João Paulo aqui com a gente A professora Rosinha Lá do boteco O João está aqui com a gente Mega Príncipe Meu respiro é o cheiro teu Sonhar Lembra tudo que a gente viveu E eu te vejo Bote fortinho meu coração O Edinho, o Diego, o Ivanilson O Edito, toda a galera E eu te vejo paixão Mega Príncipe Meu tênis O rock e as marcantes Se tiver com o coração dividido Meu irmão Estou dividido Entre o meu amor E uma antiga paixão Desde que ela voltou Já não sei mais o que é certo Já não sei mais o que é certo Difícil é decidir Qual o meu parceiro Marcinho Regi Tá aqui com a gente A Jace Sedutor O casal mega Aqui É Mega Príncipe Eu te juro A maior tecnologia Do Brasil Alô Marcinho Fica Fica o pacote Não deu Eu te vejo Te dei o céu Tá aqui com a gente E a nossa galera do Arsenal O Guaduca O Rodrigo E o Didi Também valeu Eu passei Pensar em nós E se Eu te aceitar de novo Eu vou sofrer Se eu passar por tudo que eu passei Eu vou Égua do giro Olha o careca das frutas com a gente O Lê no rei do frango E o Loro com a gente do comércio O Silvio e o Léo também Não me deixou triste Sinto muito Não deu Te dei o céu A lua O meu mundo Você só me fez sofrer Você me feriu Ai, 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 ai Acabou Ai, 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 ai Acabou Ai, 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 ai São amores, amores que matam, amores que ferem, amores que doem Olha a galera no príncipe mesmo Anda, anda, quero mais O fenômeno do Melo Mega, príncipe, guilta Segura no Mega, segura e canta pra mim que tá solteiro Só vocês, vai Se eu bebi Eu tô pensando que eu e você Posso jurar Se eu chorar, eu posso chorar Se eu bebi, eu tô pensando que eu e você Se alguém falou Que andei mostrando seu retardo Você conversa Façando o Reinaldo lá do Mato Grosso O Lucas também lá do Rio Verde Já é Tá fortalecendo Se eu não me lembro de você E a mulher que tá solteira Segue a sua estrada Eu já te esqueci O bruxo da família Cavalcãs Quando o amor acaba O coração sabe o caminho Se seguir Tá faltando Sentimento E a gente já não rola muito tempo Não rola muito tempo Não rola muito tempo Tá faltando Sentimento E a gente já não rola muito tempo Não rola muito tempo Não rola muito tempo Pra nos separar Como vou te esquecer Talvez você já saiba A gente já não rola muito tempo A gente já não rola muito tempo Aquele sentimento Orgulho de momento Não rola muito tempo Não rola muito tempo Não rola muito tempo Só atrapalhou A nossa história chegou ao fim Também confesso que sinto em mim Bem é A saudade que me falou Ainda tenho seu nome em mim Também tenho seu nome em mim Escrito numa tatuagem de amor E de eu só Ainda tenho seu nome em mim Também tenho seu nome em mim Escrito numa tatuagem de amor Juntos está seu nome em mim A gente recebeu o TV aqui do Príncipe Do nosso grande amigo O empresário Daniel O empresário da nossa grande amiga Rebeca Aqui com a gente Fazendo uma visita mais uma vez, hein Alô, Daniel! DJ Edielson E o Príncipe Esse príncipe negro é um show Ele é quem vai tocar E convida você pra dançar Bora dançar! Vem meu príncipe! E aí minha tropa! É festa! É show! É agito! Negra, príncipe, que eu vou estar Com o Edilson E você é meu príncipe que eu quero O Edilson Então toca pra mim Me faz delirar O som da galera vai fazer você Sou vocês! Príncipe negro é um show Ele é quem vai tocar E convida você pra dançar Meu amor Príncipe negro é um show Ele é quem vai tocar E convida você pra dançar A evolução do som Vem ser mega Vem ser miltech E vem curtir o rock e as marcantes Ah, quando eu te vejo E te amo Sente aí! Senti Seu corpo inteiro Tá doida! Ouvir sua voz Te ter pra sempre Será que assim pode perceber Que eu tô ligado em você Essa canção pra me declarar Dançar contigo E o Itamarati Mega príncipe E as maracas E o Daniel E o Daniel E o Daniel E o Daniel Guado Juventus Chega Subazer Agora é Viltek Três, dois, um, triva Agora eu vou Dançar com Agora Dançar Agora Eu vou Eu vou me divertir Dançar Agora Dançar Agora Eu vou É sair pra dançar Nós somos Nós somos Nós somos Supremo digital Você vai dançar Eu posso Nega Príncipe Niltek E de Elza E de Elza Bora, Jorge! Camoé, me pare Camoé, me pare Alba da sopa, me inicia mais pacote de cerveja aí na frente do príncipe Camoé, me pare, minha gente, vamos lá É no Caldeirão da Anca que a gente vai se encontrar Camoé, me pare, minha gente, vamos lá É no Caldeirão da Anca que a gente vai se encontrar Camoé, me pare Camoé, me pare Aqui o brega rola sopa e vai até o amanhecer A galera vai dançando, é diversão para valer Tem muita mulher bonita aqui nesse caldeirão É no Alã que eu te encontro e vou te dar meu coração Camoé, me pare, minha gente, vamos lá É no Caldeirão da Anca que a gente vai se encontrar Camoé, me pare, minha gente, vamos lá É no Caldeirão da Anca que a gente vai se encontrar Vem por Tiro Rock e as marcantes com o Mega Príncipe, Miltec Acelerando, acelerando o batidão Vai no batidão, vai, vai no batidão, vai, vai no batidão Bota pra relembrar de Elson Tava no fluxo, avistando a vinha no grau Sabe o que ela quer É, quem diria Quem diria Eu de Camaro dentro da periferia Com 10 mil no bolso rodeado de bandida Sem simpatia, nosso bom já tem geria É, quem diria Ai, 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 ai Só vocês Proximo Camão Cante Ai, 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 ai Ei, ei, ei Olha, olha, olha pro DJ Medião Olha pro DJ Olha pro DJ Olha pro DJ Com alegria 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 Mega Príncipe, Miltec Cadê os gorjinhos? Porzinho Desse jeito cê me deixa louca Botando a pipoca na minha boca Eu sei que você gasta e chupo ela toda Só eu não tenho pra sim, sou eu tão louca Vai confiar se você copa de sentar 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 Chama, chama suas amigas pra tomar banho de vicina Chama suas amigas pra tomar banho de vicina Mas tem que vir sem calcinha pra poder entrar no clima Entra no clima, entra no clima DJ Edelson O nosso maior combustível de alegria Agora vai fazer você dançar O bonde das maravilhas Dançam pra valer Cada um dessas meninas tem um super poder Eu vou chamar Calão Vem, vem, chama Dançando é um esculacho Deita no chão, apoia com o amor Senta, 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 senta De cabeça pra baixo Agora pra esculachar Eu vou chamar a Thalia que é Por o talento que é Por a cultura Olha o que ela faz No quadradinho No quadradinho Na quebradeira Por a stalia Quebradeira, quebradeira Vai, quebradeira Quebradeira, vai Quebradeira, quebradeira Vai, quadradinho Agora eu vou chamar Quebradeira, quebradeira Quebradeira, quebradeira Quebradeira, quebradeira E aí é de Alson É de Alson Eternizando as melhores músicas Só as que consagrou Joga a mãozinha Joga a mão, joga a mão e grita mega Joga a mão e joga a mão e grita mega Joga a mão e joga a mão e grita mega Edilson e Edielson Vamos lá, vamos ensinar A onda é nova, muito, muito nova A onda é nova, muito, muito nova Joga o anzal e pra pegar menina Joga o anzal e pra pegar menina Puxa o carretel, puxa o carretel Puxa o carretel e puxa o carretel E puxa o carretel, puxa o carretel E puxa o carretel Passando ali com a gente Da oficina do Alina de Coracim E o filho, todo mundo com a gente Mega príncipe, quero beijar tua boca Ai, eu gosto, eu fico muito louca Quando se é de Elson, eu vejo muita pouca É de deitada que elas gostam É no escurinho que elas ficam louca E se o crocodilo te muder, tu fica doida Imagina então, você dentro do meu carro Quanto no escurinho, no barbinho, no barbinho, no barbinho, no barbinho, no barbinho As bovinhas ficam loucas Quando o ar que a talha picada É o pop na pressão E as novinhas meninas do ar Foi pra cima! Edielson Alô, Patrick! Edielson Na condição, estarei logo o chandão Edneiro tá na mão E ela quis se divertir Mas que absurdo, era de vestido curto Não existe, eu tenho surto O que essa gata viu em mim Príncipe negro, o som da galera O Edilson e Edielson detonando e fazendo show Sobe na nave, com o copinho bem suave Vem com nós curtir o baile e as balete que comanda aqui Sou linda, menina e eu estou no mega no clima Vinda, sensual dos gestos, moleque, filha Sou linda, menina que chega roubando cena Recife negro tá na área e todo mundo não esquenta Sou linda, menina, eu tô no mega no clima Linda, sensual do gesto que os moleques viram Sou linda, menina, que chega roubando cena Esse penegro tá na área e todo mundo não esquece Mega Príncipe Giltac Só quem tá apaixonado, hein? Só quem é filho de Deus canta pra mim! Amor é admirar com o coração Essa é a visão de alguém que ama Duvidas não sobrepõe a paixão Tão pouco tesão que encontramos na cama Nenhuma grama de medo de irrar Tão pouco consigo disfarçar O amor que sinto por você Você me chama, tô pronta, vem! Chama, vai! Se me liga, já quero te encontrar É só de mulheres! É só de mulheres, vai! Vem a lua! Vem as estrelas virão como o seu olhar Vou gritar Não vou dormir Que te desejo Você é o meu pai perfeito Você é o meu pai Já é o meu pai perfeito Jurei nunca te perdoar Mas agora me depara de ser tentado a repensar Quando faz amor Se olha no espelho Será que você Gosta mesmo de mim Chega, Patrick! Vai me dizer Que era pra sempre Isso que é amor! Amor Uma doce de nós Na frente da escola Você me dava bola E eu ficava bovinha Você sempre me avisou Amor, nós disso tudo E vamos viver Essa distância me deixa louco É a distância que me faz chorar Estou me sentindo só a ponte Quando eu queria te dizer Que pai Mas eu preciso que eu sou Sejam bem-vindos Ao Mega Príncipe Dali DJ Edilson Me dava! Ai, se eu sou desse Que era a última vez Venha te beijando Mais do que uma vez Tinha te abraçado Mas tinha te sentido Mas Como a situação Última vez Cara de brava Que mina maluca Já bateu na minha cara Por causa das vagabunda Ela é folgada E às vezes ela suta Me mandou embora de casa E me mandou morar na rua Daquele jeito! Vou ter que ir pra tudo Vou ter que ir pra tudo E aí, Marcinho? Eu tava bem contigo Mas tô melhor agora Eu tava bem contigo Mas tô melhor agora Você quis ir embora Agora implora minha moral Você quis ir embora Agora implora minha moral Joga a mãozinha em cima aí Agora e daí sal Sal, sal, sal Se tu fosse mil grau Não era ex, era assim Sal, 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 sal Joga a mão pra cima e dá de sal Então, fogo no parque Então, fogo no parque Então, fogo no parque Pegaram o toro Pegaram o toro Pegaram o toro Pegaram o toro O bagulho tá fluindo Com batidão diferente O bagulho tá fluindo Você me perdeu Sal, 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 sal Com seu valor Tô bonita Perceitos momentos Quando jurava é de amor Que guardei em fotos Mas hoje o tempo levou Ainda ontem Me insisti em te ligar Não sei por que Não atendeu Quem nunca viveu Um amor que depois Virou ilusão Não disse ser eterno Que você chama hoje de ilusão O meu coração É quem diz não Virou ilusão Olha o Pac-Man Olha o Super Mario Olha o Pac-Man Olha o Super Mario Noviadinho na vara Noviadinho na vara Noviadinho na vara Noviadinho na vara Bem viadinho Ensina essa dancinha Bem viadinho Ensina essa dancinha Faz o caqueado Da pantera cor de rosa Faz o caqueado Da pantera cor de rosa Faz o caqueado Da pantera cor de rosa Um Zacarias com a gente da malha O viadinho vem na dança da lacaia Lá vem o viadinho, vem na dança da lacaia Vai lacaia, 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 vai lacaia Novinha, safadinha, hoje eu vou falar pra tu Repara a mão pra cima, joga a mão pro céu E eu vou no rei, vocês vão no rol Rei, rei Força pra indoidar! Lá vai fogo! É na onda do biribao que ela vai no pau É na onda do biribao que ela vai no pau Ela vai no pau Ela vai no... E de... E de Elson Lá vai fogo! O gau, 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 o gau Se brigar, os pit vão pegar Se brigar, os pit vão pegar Bora pit pega, pega pit pega Bora pit pega Vamos em choque! Ainda a loja paraíso tá aqui com a gente Os pit bull já tão mil graus Sem colher e dando salto Se quiser trocar, nós troca Se quiser bater de frente Loja pit bull Eu quero ver se tá valente Se quiser trocar, nós troca Se quiser bater de frente O Alielso com a gente É valente Ainda a loja paraíso tá aqui com a gente Obrigado! Respeita a minha história Tá marcada no meu peito Respeita a minha história Tá marcada no meu peito Se brigar, os pit vão pegar Se brigar, os pit vão pegar Bora pit pegar Pega pit pegar Bora pit pegar Pega, pega Ah, me quer parada de galore Eu faço outra da na hora Eu tenho uma hora de filore Juga de velho, me quer culore Pega, pega, pega Pega, pega, pega Põe a mãozinha pra cima e grita O Edielson tá tocando e olha o que a galera fala O Edielson tá tocando e olha o que a galera fala Ele é foda, 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 ele é foda Mas sem ti Não dá pra viver Mas nem o que falar O amor E eu também É aqui, como vou esquecer Olha a carreta, Clube Godilo Com você Então fica aqui Se eu pudesse flutar Naquela noite Eu me atingirar Eu me atingirar Eu me atingirar Eu vou pegar Pra que algum dia A gente vai casar E agora é que começou A nossa história de amor Vou contar a minha história de amor Fui tão doido como Você tão perto ao mesmo tempo distante Ninguém botava fé nesse romance E no nosso áudio Áudio cristalino do príncipe digital Alô Mané O proprietário Lá da Parelha A gente fica daqui com a gente Tá tudo errado Você contou Éramos dois ali Perdendo o tempo Devagar, devagar Quem tá apaixonado de verdade aí? Quem tá apaixonado de verdade? De verdade! Pode cantar bem forte, vai Canta pra mim isso aqui, ó Eu vou revelar o segredo que eu não contei pra ninguém Mas vou contar pra você Se prometer não espalhar Já faz um tempo que eu me encantei Com um certo alguém Mas eu ainda não sei Se posso me entregar por isso Eu vou fazer uma declaração Pra registrar o que passa no meu coração Eita, meu príncipe! Eu vou fazer uma declaração E a nossa boa história de amor Estou pensando em ti, mas você não está aqui Me dá mais uma chance, meu amor, volte pra mim Faça o que preciso for, até te peço por favor Me diga onde você está, amor, que eu vou te encontrar Estou no som da galera onde te conheci Esperando por você, curtindo o novo príncipe Foi o novo príncipe ver o que aconteceu E se o novo vence entre você e eu Já já tu chama o príncipe, Rebeca Vem meu príncipe Mega Príncipe, New Tech Edielson Para quem pediu? Bora preparar, bora pro salão, bora dançar agora assim desse jeito Quando florescer, mas logo amanhecer Você é minha vida Meu bem, eu te amo Quando acontecer, mas logo florescer Pela vida normal Meu amigo legal Tudo que toca Só me resta dizer Porque tudo na vida Me leva a você Isso tudo é normal Ai, aquele x-tudo agora Meu bem, eu te amo Meu bem, eu te amo De cuca legal Olha a viradinha Assim ó Dali DJ Edilson É tão lindo o amor E a gente faz Parece que o mundo foi feito Só de paz E eu Fico sem te ver Me bate Uma saudade Um batido Sem você Viver sem você Eu já não consigo mais E você sem mim Também não me beija mais É amor sem fim Entre você e eu És a coisa mais linda Que me aconteceu É amor sem fim Entre você e eu Só resta agora amor Vem meu príncipe Nega Príncipe New Tech Soldagem É lido a voo E viver o passado É muito melhor com ele DJ Edilson O original Há quanto tempo Você já não está Mas dividindo as coisas do mundo Pois é de louco Me acostuma assim Pois esse amor brinco Comigo Edilson Pois é de louco Sejam bem-vindos Você não sai da minha cabeça Edilson Pois é de louco Como você tem da minha cabeça Coisa de louco Na fonte dos seus olhos Quero me banhar No seu beijo molhado Vou matar minha sede Embala nos seus braços Faça-me sonhar Me leva pro seu colo Pode me enlinar Me cubra de carinho Pra cessar meu frio Valendo dovidos Me causa repris Alisa meus cabelos Tira o meu medo Conta sua vida Sem guardar segredo Tudo entre a gente Pode acontecer Um amor Por tudo a vida Um momento de prazer Sem lugar, sem tempo e hora A escolha é sua Te ama O que eu falo Eu não sei o que eu falo Chuba! 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 Vem! 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 Te atraio com meus olhos Sou sua armadinha Você minha presa Meu prato preferido O meu primeiro pulo Posso te apanhar Vem! Te atraio com meus olhos Sou sua armadinha Você minha presa Meu prato preferido O meu primeiro pulo Posso te apanhar Vem! Vem! Meu DJ de Elson Vem! Fazer todo mundo enlouquecer Meu DJ! Vem! Vem! Meu príncipe! Vem! Há momentos no tempo em que paro e penso Que não há mais tempo a perder com você Que o amor é apenas mais um sentimento Todo jogo a vida para resolver Aproveitar os momentos Que há tempos incertos Tornar tudo concreto Tornar tudo concreto O que se puder fazer Aproveitar os momentos Que há tempos incertos O Ariel O Ariel é o seu notação aqui com a gente Tá curtindo o sonho E tudo da galera Valeu! Manda pelo menos um balde Pra pegar E me já muda o TV E me já muda o TV Chotada do turma E me já muda o TV Mega Príncipe New Tech Mega Príncipe New Tech A nova tecnologia que chegou pra ficar Bora relembra agora! Sejam bem-vindos ao Mega Príncipe New Tech Edielson Calma Yuri E o seu olhar Nada é igual Quando eu te conheci Me traiu O meu jeito de amar E o Mané É só uma fase Ela só quer tirar a barata Ela só quer Ela só quer brincar de amar Ela só quer brincar de parar você De mim não vai Tento te abraçar Mas você não quer Não sei por que você mudou E o seu olhar Nada é igual Quando eu te conheci Me caiu Me caiu O meu jeito de amar Mas sei que eu vou lutar Pra te reconquistar Se liga Ela só quer brincar de parar você Aí o tempo passa O tempo passa Com o passar dos anos Sei que ainda estás menino Mas eu sei que um dia vai viver junto a mim Sei que estas palavras nunca vão expressar O amor que eu sinto Por isso eu canto assim Mega Príncipe É emoção e vibração Quero te encontrar Mas já faz três semanas E te busco e procuro Mas não estás aí Com saudade escrevi Todas estas palavras O que eu quero é amar De viver junto a ti Pois eu sofro tanto E sinto tanto Tua falta Não vou suportar Imagina como te quero Quero e sabes Como te quero Quero ser Tão que ao ver Bate forte Essa saudade Bate forte Não deixa eu esquecer você Jura 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 Que não vai me esquecer Jura Pois eu amo você Jura Nunca vai me deixar Alô Marcinho Red Jura Ebrei Eu ia fazer Esse amor se acabar Jura Eu sempre vou te amar Jura Nunca vou te deixar Jura Eu sempre vou te amar Edilson e Edielson Com o rock E as marcantes O novo Mega Quando você falou que ia me deixar Fiquei triste e ia chorar Sem ter direção Sem ter direção para viver E com você ouvir E com você ouvir O som do mini rubi A convida a todo som Com o Ronaldo e o irmão Viajando nessa Kombi que é o show Que o povo consagrou É a paixão da galera É a paixão da galera Tocando É dono pipo Bom Aí Edielson Se você pretende Viver um grande amor Sou seu amigo Eu sou o seu cantor Seu poeta amador E o seu Seu compositor O Melody da Berinha O seu corpo Essa começou no príncipe Seu vista Seu mergulhador Se você pretende Viver um grande amor Aqui Sou seu escravo Eu sou o seu senhor Por tanto tempo procurei Sentir um grande amor assim Procurava por alguém Que me desse amor Mas sinto que você não quer E diz Tem medo de se entregar Como eu quero você E pra ontem olho Te vejo em todo lugar Toda noite choro Desejo tanto te encontrar Negão Príncipe E o Tec Botana pra cima Onde está Tchau Desejo tanto te encontrar E tudo Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Vem lançar com Mega Príncipe New Tech. Você também. DJs Edilson e Edielson comandando toda a estrutura do Mega Príncipe New Tech agora. DJs Edilson e Edielson. DJs Edilson e Edielson. DJs Edilson e Edilson e Edilson. DJs 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 Edilson. DJs Edilson e Edilson. DJs Edilson. DJs Edilson. DJs Edilson. DJs Edilson. Pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente Pra inventar Que eu sofri feito maluco por você E na madruga Não parava de ligar Falar a verdade é que eu não queria A melhor Sensação Que eu já senti Foi ver que nem doeu E eu te esqueci Eu tô bebendo É porque eu tô feliz Mas vai chorar já E acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro E perguntar Não me depois Espanha Senhora Mega Príncipe New Tech Quando cê pediu pra terminar Quase que eu falei Até que enfim Meti dedo no olho Pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente Pra inventar Que eu sofri Feito maluco por você E na madruga Não parava de ligar Ligadão Verdade que não quis te atender A melhor Sensação Que eu já Senti Foi ver que nem doeu E de Elson E de Marcos E de Vanderson E de Gilson Cara do Príncipe Bebe Bebe tudo meu irmão Bebe tudo meu irmão E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro E perguntar Não me depois A melhor sensação Que eu já senti Foi ver que nem doeu Eu e eu te esqueci Tu tá bebendo Porque eu tô feliz Eu tô feliz Porque acabou nos dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro E perguntar Não me depois Aí tu sabe aquele cara que é sincero Mas a mulher não acredita que ele é sincero Aí ele chega na casa dele Joga o telefone pro lado Lá vai a mulher pegar o celular Vai procurar Né Vanderson É É o melão do sincero E de Elson Ele faz você dançar Égua da música Égua do som Canta 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 Antes de você Talvez você tivesse Todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa No passado Mas não tinha Do meu lado Uma mulher assim Se quer Procurar Procurar Se quer vasculhar Vasculhar Se eu tivesse que Alô, filhas Escutar Se eu tivesse que ter Duas Uma seria você E a outra Uma filha sua Eu já tenho Igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria E nem eu E de Elson Antes de você Talvez você Tivesse todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa No passado Mas não tinha Do meu lado Uma mulher assim Chega aí Chega aí o Marco E de Elson E de Elson Aqui a gente faz a diferença